Salve Xangô, salve Nosso Senhor Jesus Cristo, salve Santa Bárbara, salve Oxumaré. Dizem que Xangô mora nas pedreiras, mas não é lá sua morada verdadeira. Dizem que Xangô mora nas pedreiras, mas não é lá sua morada verdadeira. Ele mora numa cidade de luz, onde mora Santa Bárbara, Oxumaré e Jesus. Ele mora numa cidade de luz, onde mora Santa Bárbara, Oxumaré e Jesus. Dizem que Xangô mora nas pedreiras, mas não é lá sua morada verdadeira. Dizem que Xangô mora nas pedreiras, mas não é lá sua morada verdadeira. Ele mora numa cidade de luz, onde mora Santa Bárbara, Oxumaré e Jesus. Ele mora numa cidade de luz, onde mora Santa Bárbara, Oxumaré e Jesus. Salve o ponto.